Grava o copal 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 E o terno E o piso E o terno E o terno Que não há paim Júl e vete E o terno 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 Simona O terno ini Simona Simona Coma E o terno 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 Isso não há O terno E o terno O que é isso? 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 O que é isso?